Ainda no Vale do Mucuri, policiais rodoviários federais apreenderam caminhões clonados. Os veículos transportavam televisores LED 4K roubados e avaliados em aproximadamente R$ 1,5 milhão. O repórter Miguel Brás, ao vivo, comenta esse caso pra gente. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite pra você e para todos de casa que acompanham a nossa programação. Os dois caminhões foram apreendidos durante uma operação realizada pelas polícias rodoviária e federal e militar na cidade de Divisa Alegre, no norte de Minas. De acordo com os órgãos de segurança pública, ao perceberem que seriam abordados, os motoristas entraram em um pátio de poço de combustíveis, abandonaram os veículos e, em seguida, fugiram por uma mata. Os policiais fizeram as buscas nos caminhões e encontraram carregamento de televisores. Os aparelhos foram roubados no último dia 21, no município de Salinas, também no norte do estado. A carga está avaliada em cerca de R$ 1,5 milhão. Após os trabalhos de identificação nos veículos, ficou constatado que os caminhões possuem registros de furtos, um deles em São Gonçalo do Abaité, em Minas Gerais, e o outro em Feira de Santana, na Bahia. Toda a carga roubada e os caminhões foram apreendidos. A polícia civil de Pedra Azul foi acionada e ficou a cargo das investigações. Já os motoristas não haviam sido localizados. Saulo. Obrigado, Miguel, por enquanto.